Música Olha aqui a linha amarela saindo da Vila Sônia até Luz e do outro lado é da Luz até Vila Sônia Tá vendo? Música 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 Estação McKenna, Genópolis McKenna. Vou mostrar só um trecho da estação para vocês. Essa estação depois vai até... esqueci o nome... esqueci o nome da cidade. Não lembro. Tabum da Serra, lembrei. Tabum da Serra. É só um pedaço da estação.